Essa semana eu tava reparando aqui, eu percebi que a Pabllo Vittar Ela se inspirou na nossa mãe, só pode Todas as músicas... Ah, vai vender essa aí aqui agora, bicho Todas as músicas da Pabllo Vittar foram inspiradas na nossa mãe Eu acho na de vocês também E nesse vídeo você vai entender o porquê que a gente tá falando isso Ô mãe, mãe, eu posso na... Mãe, 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 mãe É que assim, tem dia que a mãe é chata E mãe, a gente vai ali na casa do Noé, tá? O Noé da Silva Ué, 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 mãe, a senhora matou ele, mãe, a senhora matou ele RESSUSCITA! Eu sei que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Ah, mãe, mãe, eu machuquei Tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar Mas tá doendo, mãe Tudo vai ficar bem É o quê? Ah, a senhora quer que eu lave de louça? Ah, mas agora não tem o tempo pra isso não Não vem com essa dizendo que não tem tempo pra mim Ah, eu tô com fome Esse almoço vai ficar pronto não, é? Vem! Já tá pronto? Vem pra cá fritar! Pois não, senhor Oi, moço, tudo bom? E vem o suco Qual o sabor? É, tem de manga? Ah, de manga tem sim Você quer com leite ou quer com água? Com leite Vai passar mal Vai passar mal Meu Deus do céu Mãe, a senhora tá bem? Eu sei que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Eu vou pegar uma água pra senhora Meu Deus do céu Mãe, meu Deus do céu Você machucou? Me machucou Will! A mãe vai chegar e a gente não encheu as garrafas de água Me parou Me parou Me parou Cheguei Tô preparada pra tacar Taca na minha cara não, mãe Taca não, mãe Taca na minha cara não, mãe Sou a cara não, mãe Taca no minha cara não, mãe Taca não, mãe Taca não é forte A CIDADE NO BRASIL